Fala pessoal, muito boa tarde, bem-vindos, estou aqui de volta após carnaval, acharam que eu não voltaria, mas estou aqui, não poderia fugir com o meu compromisso semanal com vocês. Vamos falar de mercado? Pois é pessoal, tivemos carnaval, semana aí que terminou uma semana um pouco mais curta e vamos voltar aí com semana cheia a partir de agora, dia 11 de março, mais especificamente a partir de amanhã. E aí, o que a gente pode esperar do mercado? Olha pessoal, infelizmente eu não estou muito otimista não, tá? Então a gente entrou numa situação de indefinição, muito embora já tenhamos a reforma da Previdência já tendo sido encaminhada lá para o Congresso Nacional, mas o problema é como que isso vai ser conduzido? Vai aprovar com facilidade? Vai ter dificuldade? Vai ter que abrir mão de muita coisa? Então tudo isso deixa um monte de dúvidas no mercado. Na dúvida, o mercado reage negativamente, ele não gosta de surpresas. Mas por outro lado, ele ainda acredita num desfecho positivo. Então se vocês pegarem os últimos fregões, deu uma virada para baixo, como vocês podem ver aqui no gráfico do índice Bovespa, Então a gente teve aí uma guinada para baixo que atrapalhou muito as nossas compras de swing trade que estavam em curso. Muitas delas aí já até estoparam. Algumas sobreviveram ao caso de Cielo, Gol, IRB Brasil, Petrobras e Rumo, mas outras infelizmente se foram. Faz parte. E agora na última sexta-feira chegamos numa região de suporte, mercado reagiu forte, ou seja, pode virar de novo o jogo para cima. Virar o jogo para cima não significa que vai retomar a tendência de alta. Eu só acho possível uma retomada da tendência de alta de fato, para a gente dizer, agora vai, se o mercado tiver uma sinalização bastante firme que a coisa vai fluir de fato, que a reforma vai ser aprovada, tiver isso de forma mais concreta. E isso ainda vai ter muita discussão pela frente. Então, já passo aí, já fico o conselho para vocês, que vocês sejam bastante cautelosos em abertura de novas posições de swing trade. E se forem montar alguma posição com algum ativo específico, tá? Se normalmente, habitualmente, vocês têm o hábito de colocar um lote de X, coloque um lote de meio X, tá? Entre com mais cuidado, porque pode, mesmo que a gente comece a semana bem, tá? Que engatemos aí alguma subida, de certa forma, até um certo ponto, mas eu não acredito em muita consistência nessa subida. Então, teria que ser um swing mais curtinho. Nos swings abertos, se possível, seria interessante também o aperto dos stocks. Bom, deu uma passada geral nos ativos, como sempre, tá? Então, pensando nesse cenário mais difícil, o que a gente pode trabalhar? E eu acabei encontrando uma, tá? Acreditando aí em algum movimento de alta, mas alta não muito duradoura. Seria essa daqui. Eletrobras. Se a gente pegar a linha de tendência de alta de médio prazo, ela já está praticamente nela. Já chegou muito próximo e na última sexta-feira, agora, deixou um padrão penetrante, que é um sinal positivo, tá? Um sinal de fundo pode, de repente, dar uma revertida na direção do movimento. Nesse momento, eu não estou numa expectativa de retomada da tendência de alta, mas apostando numa eventual recuperação mesmo dessa ação. E, olhando aqui pra cima, a gente tem uma resistência bem importante, bem significativa aqui na casa dos R$ 40,00, que seria justamente a minha aposta. Então, seria um possível swing 3 a partir de R$ 36,10, o alvo lá nos R$ 40,00, e o stop abaixo da mínima dessa sexta mesmo. Tivemos a mínima de sexta em R$ 34,30, R$ 34,25 seria o meu stop. Mas, de novo, pessoal, cuidado, tá? O mercado aqui, ele está muito a risco, então, ele pode virar de ponta cabeça novamente de uma hora pra outra. E mesmo venda também está complicado. A gente não tem um direcionamento nem pra um lado e nem pro outro. Ou seja, day trade continua sendo mais favorecido. Até a gente ter aí alguma situação mais clara e direcional mesmo. Acontecimentos externos importam? Claro que importam. Mas o foco nosso principal está aqui no Brasil, e mais especificamente, reforma da Previdência. Legal, pessoal? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de darem um joinha. Aproveitem também pra se inscrever no nosso canal, quem ainda não é inscrito. Até a próxima, então, pessoal. Valeu, muito obrigado. Até mais.